Os vereadores convidaram para a sessão da Câmara de ontem à noite o diretor técnico da Gespesa, Joaquim Henrique, o secretário municipal do Meio Ambiente, Carlos Eduardo, e o comandante do Corpo de Bombeiros de Parnaíba, Major Rivelino de Moura. As três instituições juntas prestaram explicações ao Poder Legislativo referente a temas de responsabilidade de cada uma delas. A Gespesa, por exemplo, teve que explicar assuntos relacionados às obras inacabadas. Durante seu pronunciamento, o diretor técnico da Gespesa, Joaquim Rodrigo, reconheceu a participação da Gespesa em resultados que levaram a ela negativismo, como a morte de uma das pessoas que foram vítimas de acidente na avenida Gerardo Cavalcante. A obra ficou conhecida, inclusive, como Buraco da Morte. Esse áudio, a declaração do diretor técnico, será usado para o Ministério Público em uma ação que os vereadores devem abrir para buscar penalidades junto à empresa. O acidente aconteceu, nós estamos levantando essas responsabilidades e, principalmente, para evitar que isso se repita. O acidente, ele é uma realidade, mas ele é, sobretudo, uma oportunidade para que a gente venha refletir nos procedimentos que a gente deve adotar para prevenir e evitar acidentes. Então, nós assumimos que nós temos participação nisso aí. Para o vereador Gerivaldo Benício, do PR, autor do requerimento que trouxe a Gespesa para o plenário, faltou mais clareza na apresentação de dados solicitados por ele. Não ficou verdadeiramente resolvido por conta, em primeiro lugar, da ausência da Prefeitura, que não mandou o seu secretário, e também da Construtora R.R., que não mandou o seu engenheiro responsável. Mas esteve aqui o diretor técnico da Gespesa, o doutor Joaquim Maia, com as explicações que a gente já sabia o que ele iria dizer. A Gespesa coloca aqui dois engenheiros para fiscalizar, e esses engenheiros nunca notificaram essa empresa, a Prefeitura nunca notificou a empresa. Nós estamos com a cópia da gravação, estaremos entrando amanhã no Ministério Público, entregando ao Ministério Público a cópia, onde a Gespesa afirma ser corresponsável pelos acidentes, e que o Ministério Público também, através dos seus promotores, possa penalizar esses órgãos, principalmente os que não vieram ao chamamento da Câmara. Outro assunto que ganhou destaque foi o crescente número de queimadas em bairros que possuem grande parte da vegetação seca. No último final de semana, os bombeiros registraram o maior incêndio de grandes proporções do ano, atingindo mais de dois quilômetros de área entre dois bairros de Parnaíba. Os números são impactantes, mas de acordo com o Major Rivelino de Moura, apesar das dificuldades, o Corpo de Bombeiros tem feito sua parte para amenizar os impactos, principalmente nas áreas urbanas. Nós tivemos uma melhora substancial nos últimos dois anos, onde os comandantes e o atual comandante buscam a preocupação maior em que a população seja realmente atendida. Estamos trabalhando em melhorias, em treinamento, em equipamentos. É diário a nossa luta, não é hoje ou amanhã, é diária. Então nós estamos fazendo com que a corporação responda aos anseios da população. Diante dos números apresentados pela autoridade da área, o secretário municipal de meio ambiente, Carlos Eduardo, respondeu que a secretaria também tem feito sua parte para diminuir o crescimento de queimadas em Parnaíba. Nesse período do BR ao Broca, agosto, setembro, outubro e entrando novembro, tem vários casos de denúncias com cidadãos que vão provocar os pequenos focos de incêndio nessas redondezas. O que é que a gente faz? A gente vai, aciona a parte da área nossa do setor de conscientização ambiental e levamos um equipe para conversar com esses pequenos grupos de famílias que fazem isso provocando esses incêndios. O vereador Carlson Pessoa, do PSB, disse que as informações trazidas não convenceram o plenário e prometeu também acionar o Ministério Público. Infelizmente, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente não tem nada a respeito do assunto. Isso, para mim, é uma falha clamorosa. A Secretaria do Meio Ambiente tem por obrigação ter essa situação. Nós vamos levar todo o material gravado aqui com documento e protocolar no Ministério Público, porque só assim o Ministério Público aciona a Prefeitura e quem tem direito para tomar as providências.